Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Nessessy, você deve estar se perguntando, Marcelo de onde veio esse povo tudo aí? Então eu fui na vila ali de baixo e chamei uma galera, eu tive que levar alguns itens para lá, levei ferro não, pera aí, eu não falei isso não, levei algumas barras de material ferroso até o vilarejo para contratar, se eu não me engano, esse cara aqui, acho que foi o armeiro, e o restante foi na base do cobre, lã, dinheiro no geral, mas aí eu fui lá rapidão e consegui trazer essa galera, inclusive trouxe até um guarda, o guarda já vem com alguns equipamentos aqui interessantes para batalhar, Olha, já vem com equipada aqui já mais ou menos, então, baseado no que eu enfrentei no episódio passado, agora vemos aí que vale a pena realmente, como é que eu posso dizer, investir nos colonos do seu vilarejo, porque quando eu joguei o jogo, mano, não existia essa possibilidade, sabe, de... Eles até combatiam, mas, tipo, não tinha como você controlar eles nem nada assim, agora esse negócio aqui ficou interessante, eu só quero confirmar o negócio com o véio aqui Hum, não, ele... Deixa eu ver esse aqui, pera aí Participe do meu grupo de aventura É, o véio não tem, ó O véio não participa de aventura, entendi E o grupo de aventura, fora isso Deixa eu ver aqui Configurações Aldeões Comando Equipamento O véio já tá bem vestido ali, ó Dieta Restringir Defender Propriedade de trabalho Atribuir de trabalho Hum Onde eu consigo entrar direto no grupo? Ah, é o X É o X pra mexer no grupo, ó Selecionar todos os membros de uma vez Inventário do grupo Aí é que eu consigo colocar comida e poções, ó Não é só comida que vai aqui Então eu podia ter distribuído Opa Impossível adicionar itens Um grupo de aventura vazio Ah, tá, não tem ninguém comigo Certo, então Baseado naquilo que a gente enfrentou O que eu vou aprontar aqui? Vamos É Eu, no caso aqui, atualmente Eu tô na base do Do Summon Né E o ideal seria que Como eu tô com o Summon Eu deveria evitar de ir pra cima dos caras, né Eu deveria ir na pistola Deixa eu ver onde é que tá o armeiro aqui Ancião Ferreiro O ferreiro vende o que mesmo? É Tá Picareta de ferro E vara de pesca de ferro Ferreiro Cadê o armeiro? Aldeão Esse cara é ferreiro também Esse também é ferreiro Cadê o armeiro? Ah, tá aqui Tá, ele vende Duas pistolas aqui, ó Uma pistola Com 2.5 de velocidade Dano de 20 E 5% de chance de crítico Certo? E essa daqui é uma metralhadora Com dano 14 Velocidade de ataque 5 O dobro da velocidade de ataque É E chance de crítico é a mesma 50% de chance de não consumir a munição Eu vou fazer o esquadrão do fuzilamento aqui Eu consigo comprar Uma Duas 3 Quanto custa a munição? Custa 36 4 Pera aí Deixa eu fazer um teste aqui primeiro, né? É... O armeiro aqui Ah, dá um armeiro Vamos dar uma... Eu posso olhar os equipamentos direto por aqui, né? Equipamento Eu consigo arrastar direto o equipamento pra cá? Não Ó, o armeiro já tá com a pistola ali, ó Dano 17 A gente pode fazer todos os equipamentos Pode fazer tudo Mas pra mudar o equipamento do cara Eu tenho que ir direto nele? É, parece que sim É, posso trocar Opa É porque eu tô com o mod E aí o mod Ele tá misturando as armas, né? É Certo, aí quando eu dou Deixa eu ver Certo, aí de equipamentos Eu já deveria já Como eu tô com as invocações Eu vou fazer uns equipamentos aqui De gelo Eu voltei com algum Pera aí que eu cliquei no lugar errado aqui Então eu posso colocar esses caras aqui Dando corpo a corpo Dando a distância, ó Capuz gélido Esse aqui Dano mágico 50% de regeneração de mana E aí o peitoral É que só muda só os outros, né? O peitoral e o E é Velocidade de ataque Velocidade de movimento Fazer um desse E um desse E aí pra cabeça Dano A distância Vamos lá Vamos conversar com esse armeiro aqui Que o bicho já tá ficando brabo já Certo, aí eu vou colocar nele Aqui Aqui E aqui Ó, armadura total 19 E os modificadores Eita Epa Agora a gente tá brincando Nesse episódio aqui A gente vai 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 brincar, viu? Com isso aqui A gente vai Vai dar uma Uma fuçada nisso aqui Então nós vamos ajeitar Os equipamentos dos caras Então o armeiro Beleza Ele já tá full equipado Aí quem é esse cara aqui? O ancião O ancião não precisa Ele fica aqui defendendo Aí tem o ferreiro Ele tem 320 de vida, é isso? 300 300 de vida O ancião tem 600 Hum Dá uma olhada no seu equipamento Então você também vai ficar com a pistolinha Munição Deixa eu só ver um negócio aqui Se eu tenho que entregar munição pra eles também Jaden, o aldeão Quer se juntar? Aceita Pronto, ganhei mais uma Pra me ajudar Hum Vou comprar aqui algumas munições É, falei algumas Peraí, deixa eu ver como é que ficou aqui Ficou 999 de munição em cada uma Ué A munição que eles usam É a mesma que eu uso? É isso? Então Acho que é isso, hein Acho que é isso Eu não posso convidar ele direto Participar pro meu Ah, próximo Participo do meu grupo de aventura E aí eu vou colocar metade das poções aqui A munição também? Não, munição não precisa A munição é a que eu uso mesmo, tá? A munição que tiver no meu inventário Eles também usam E aí o cidadão que tava aqui Eu coloquei Vamos fazer mais equipamentos aqui Peraí, vamos lá Dá pra fazer mais um De dano à distância Que é o peitoral da velocidade de ataque, né? E aí a gente vai lá farmar com esses dois caras Só que eu podia levar mais um, né? Cadê o guarda? Cadê o guarda? Vem comigo você também Cadê os dois? É isso Aí eu vou colocar em você aqui Pelo menos esse aqui Tá, agora vamos atrás do guarda Sem cama, né? Ó o guarda vindo aqui, ó Vem aqui, guarda Participo do meu grupo de aventura Equipamento Toma uma pistolinha pra você também Ele já tem alguns equipes ali Vou até deixar com ele Dá pra chamar mais um ainda Vem comigo, fazendeiro Isso vai ser no mínimo legal Vou trocar aqui Esses caras comem bastante Aí, 14 poções Beleza, vambora Podia dar mais uma equipada, né? Eu tenho algumas barras de ferro É que as barras que eu tenho de Eu não posso fazer essas armas aqui, ó Que eu preciso matar a aranha primeiro Pra liberar o próximo, né? Ó, o portal misterioso Já podia ter feito Já depois que mata a primeira vez Ó, já consigo fazer O safir revólver aqui Mas eu já sei que ele não é muito bom Não, a princípio A princípio É, de equipamento Nessa daqui eu não consigo fazer nada Então tem que ser aqui mesmo Então vamos fazer aqui Mais Esse aqui é bom pra invocação, né? E esse aqui É armadura Tá, mas eu preciso melhorar a armadura deles Então vamos aproveitar que eu tenho bastante ferro Fazer dois aqui Dois aqui E dois Só devo fazer um O outro vai de Capacete Ah, o capacete de ouro também Não é ruim, não Vem cá, você Fica com o capacete de ouro Aí o fazendeiro Eu não chamei o fazendeiro, né? Do grupo Aí, boa Uma bota Um capacete E uma armadura Ué, colocou Aí, trocou comigo Eu não tô conseguindo colocar isso aqui Acho que é porque eu não tenho espaço Talvez, ó Vamos livrar espaço aqui Não, tá bugado mesmo Faltou alguém? Não, os quatro tão comigo Agora eu tô curioso Quero ver como é que isso aqui vai Vai funcionar lá na caverna de gelo É Munição Eu não peguei o revólver pra mim, né? Agora que eu me toquei Peraí, deixa eu só liberar as coisas nesse baú aqui Não, é apertar Após Aí, boa E liberar as coisas nesse baú aqui Deixe você Eles não equipam bugigangas, né? Vamos só confirmar aqui Não, não equipam Pô, seria legal se eles equipassem bugigangas Tira todas essas tranqueiras aqui Eles vão equipando, né? Conforme a gente vai colocando essas armaduras aqui Eles vão equipando Certo Vocês Isso aqui é a poção de mana Ah, eu comprei lá também O pingente De gelo, né? Pra invocar o animal de estimação Aqui, ó Olha lá O pinguizinho Não serve pra nada, tá? Até onde eu sei Não serve pra nada Tanto esse Tanto esse quanto esse aqui É só visual Só Ah, não Esse aqui é montaria Esse aqui, beleza A gente pode mudar ela apertando F, tá? Mas eu não sei se bate Que zona Quanta gente comigo É... Vamos ajeitar aqui E... Vambora, né? Ah, princípio é isso Vamos lá Vamos farmar mais... Mais gelo Que bagunça Mano, o jogo mudou completamente Que isso aqui Bora O cara tem barco de... De ferro já Nem eu tenho esse barco aí Maluco forgado Aí, pronto Estamos chegando A galera está chegando Mano, muito legal esse negócio É... Usar poções de buff Apenas em combate Eles já estão almoçando já, hein? Só sobrou oito ali Poção de cura eles vão usar Tá bom Bora Vamos ver como é que vai Como é que eles vão se comportar aqui Nasceu já tudo de novo ali As... As... Putz, eu acho que eu tinha que... Ah, não, não tinha não Já entreguei Ih, rapaz Eles metem bala mesmo, ó Bom Eu acho que eles não gastam munição Porque a minha munição está em 1650 aqui ainda Será que o ferreiro não... Será que eles não usam essa arma? Olha lá Porque eles não estão atirando, ó Tá armado Hum Tá, vamos tentar observar melhor isso Explodir uma dinamitosa aqui Calma Beleza Ah não, eu taquei outra dinamite Droga Beleza É, tá meio estranho Pode ser que eles não usem arma Porque esse cara aqui, ele já estava com arma já O guarda... não, o guarda está usando arma É, aqui só tem configuração Compactar inventário O que que é isso? Não faz nada... Tá, vamos observar Eu achei que ia ser... Festival de tiro Me curar aqui Eu acho melhor eu pegar a arma de um desses caras então, né Então é só os guarda aqui Não, porque todo mundo bateu na outra, né Só os guarda, não Mas vamos lá, vamos... Continuar pegando as coisas aqui Ó, mais um ovo ali da aranha rainha, ó Ai caramba, usei o pergaminho de retorno Droga Tá estranho isso aqui Eu preciso colocar eles numa situação de combate mesmo Pra ver se eles batem, né Porque ali eles não estavam... Deixa eu voltar lá Tá, vamos lá Bora Fiquei curioso Eu tive a impressão que eu vi um dos caras atirando ali Ah, ele atirou aqui, ó O Ferreira atirou Hum, parece que eles são limitados a... Olha lá, atirou aqui Ah, todo mundo atirou, beleza É que depende do nível de perigo, né Pra não virar loucura Cada um parece que adquire um alvo, né A impressão que deu foi essa A caverna gélida tá menor Tá de olho aqui pra não usar o pergaminho sem querer Ok Tá, tem um baúzinho ali dentro Me dê, me dê, me dê Pega tudo Não Transferir pro lugar errado É o contrário Aí, ó Mais um Mais uma... Aranha rainha Eu acho que eu deveria ter feito uma arma pra mim também Eu acho que as invocações tomaram uma nerfadinha, viu Acho que elas estão um pouco mais fracas Tudo bem que essa daqui é praticamente a primeira invocação, né Depois, olha aí Vê nessa direção aqui Vamos ver o que eu encontro pra cá Eu tenho 30 bombas Já abre com bomba logo Opa Cuidado Ainda bem que eles não tomam dano Aí, quanta traqueira Ok Mais alguma coisa? Sempre tem o que pegar, né Impressionante Continuar nessa direção aqui Ó, aqui mais fragmento Beleza O que eu precisava Do que eu tô indo atrás também, né Aí todo mundo atira Depende só da quantidade de ameaça E eles não tô nem aí, não, viu Apareceu na tela Se ninguém tiver adquirido o alvo Eles metem bala Nessa direção aqui, agora Hum, errei a bomba Ah, boa Mais aranha Nossa, que senhora Arregaçaram Ok Porra, aí é apelação Ai, quase liberei a rainha aqui Não, mas Parece que o jogo virou, hein Queria falar, não Imagina lá que tiver com a estação lá de De alquimia no esquema Produzindo os poçãozinhos De velocidade de ataque De força Ih, o cara foi embora Porque tá sem comida Mas ele volta pra casa Eles voltam pra casa, né Tá Entendi Acabou rápido Ah, eles voltam tudo pra cá Peraí, mas e o guarda? Não, ele tá aqui ainda Beleza Vamos liberar o povo Vamos liberar o povo Interessante Muitas dúvidas sendo Sanadas aqui nesse episódio É Tecla C Comando Limpar todos os pedidos Isso aí Todo mundo vai trabalhar Deixa eu colocar as coisas aqui Que tem que ser colocada E o restante E o restante Sem cama Que aí, daí? Acho que eu não consigo fazer outra cama Não Só tô lá Tá, fica aí reclamando Ixi, a galera tá aí Tudo com fome mesmo Dá mais uma pistolinha dessa Me dê, papai Deixa eu dar uns tiros também Que eu fiquei com inveja Nenhum tanque É a gangue da Metranca Eu vou usar aqui alguns Alguns mapas aqui Eu tenho 45 fragmentos Eu quero encontrar Vilarejos Dois, três, quatro, cinco Cinco vilarejos Encontrar eles aqui Pronto, gastei todos Caramba, depois desse vilarejo O mais próximo é aqui em cima Vilarejo da Floresta Tá, vamos liberar espaço E ir lá dar uma luteada Nesses cabra Manda as tranqueiras pra cima Ajeita aqui Tá, o restante pode ficar comigo Vamos lá Vamos nesse vilarejo lá em cima Ver se encontra alguma Se eu preciso levar alguma coisa Comida eu já tenho Tá, 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 tá Eles se viram pra fazer mais comida É... Vamos lá O bom é que com o barquinho aqui A gente pode andar dois blocos de uma vez Deixa eu só ver se é É um pra cima e um pro lado Acho que dá pra ir direto Acho que dá pra ir direto Depois o barquinho de ferro A gente consegue ir mais longe de uma vez Viajar norte É isso mesmo Consegui direto pra lá Cheguei direto na ilha Vamos ver que a gente consegue Lutear de bom aqui Ó, tem lã ali Eu tô precisando de lã, né Pra fazer as camas Já mata Pior que parando pra pensar aqui A... A metralhadora Ela é mais forte mesmo Do que a minha Que a espada que eu tava Não tem nem comparação Tempo de distância e tal É que a diferença é que não tem Pushback, né Pushback de armas De longa distância É pouco Mas, é... O jogo passou por diversas atualizações, tá Aquilo que eu falei na série passada A respeito das armas melee Serem extremamente fracas Já não existe mais, viu Já não existe mais Já faz mais de um ano aí que As armas melee Algumas combinações aí São extremamente OP Tá, provavelmente nessa série aqui Nós vamos passar por ela Se tudo der certo Essa série aqui Ela promete, viu Ela promete ser longa A gente vai ajustar o... O nosso vilarejo inteiro Vai fazer muita coisa Mas aí depende de vocês, né É o que eu falei no começo da série Então tem que ter paciência E tem que... Dar o like Basicamente é isso Só isso que eu peço Mata as vacas tudo Ixi, Maria Só fazendo amizade, hein, Marcelo Boa É... Eu não vim aqui pra chamar ninguém Na verdade eu vim aqui atrás Das sementes deles, né Aqui, ó Isca A cama deles Eu também quero O que mais? Não, isso aqui eu já tenho Isso aqui eu já tenho Bá, bá, bá Pra mim não interessa Aqui, ó Opa, mais lã Obrigado Aceito E também As armas De longo alcance Elas são um dano único, né É que tem munição que atravessa Tem um monte de coisa, né Tem várias coisas Mas aqui no comecinho aqui Basicamente O tiro que você tem é esse Depois tem outro tipo de munição Quem assistiu a série passada Já tá ligado, né Semente de milho Semente de trigo Olha aí Tá faltando Muito bom Chegando lá Eu faço meu próprio terreno de plantio Não preciso pegar o terreno de plantio Dos caras, não Ah, florzinha de gelo Mas ela não nasce aqui, né Achava que ela só nascia no Pimenta Não, a gente vai matar a aranha Nesse episódio Não, nesse episódio aqui Nós vamos só Ajustar as coisas mesmo Não tem pressa, não O que nós temos aqui Mais uma planta Essa planta aqui Você mede flor de gelo E a flor de gelo A gente usa pra fazer o cooler Mano, eu saio roubando tudo Que tiver na frente Principalmente as camas O vaso sanitário também quero Eu achava que tinha mais plantação Nesse mapa Cômoda Tá, tá As camas Cama sempre é bem-vinda Beleza Tem mais plantação? Não, só tem essas duas mesmo E carne de graça Pra gente fazer mais comida lá Quanto mais comida levar É melhor, hein Pra aventura Vocês viram lá, né O cara voltou Porque acabou a comida É, aqui basicamente era isso Vou tentar Convencer alguém aí pra lá Agora que eu tenho um monte de cama Cuidadora de animais Ela não vem É, eu quero ficar por aqui agora Só depois que matar o pirata Se eu não me engano Mais um fazendeiro Porra, 67 fertilizantes Eu já tô fazendo fertilizantes Viu, lá na base Eu já tenho já a composteira Chegando lá eu mostro pra vocês Estilista eu não tenho, né Não, ela também não quer ir Pegar mais um guarda Esses dois são guarda, né 2k de vida Ui Eita 7 poção de vida 4 de regeneração Eu tenho 3 só Os guarda Interessante, hein Levar os guarda no grupo Olha, 2k de vida 8 poção de vida 5 de velocidade de ataque Eles também exigem bastante, né Mas os guardas Tem essa vantagem aí Os aldeões seriam mais pra trabalhar Mesmo no vilarejo, né Aí, pode aceitar Venha Mais alguém? Quem der pra levar, eu levo, tá Não Quer o meio peixe, não tenho Outro guarda Poção de velocidade de ataque Vida Caramba, 12 poção de vida Meu, Black Power aqui É... 7 poção de vida Caramba, vários guardinhas aqui Então, beleza Já sei onde ir atrás de guarda Eu só preciso de poções É verdade Faz todo sentido, né Os guardas ter 2k de vida O pescador só tem 500 Eu posso olhar direto pelo menu da vila? Tá, vambora E você? Chegou aqui Mineiro Quer se juntar Aceito Pronto Ahn... Tá Agora vamos dar uma ajustada na vila, né Porque chegou gente pra caramba Vamos pôr mais umas camas aqui Apesar que eles vão reclamar pra cacete Mas é melhor Reclamar do que não ter a cama Puxa O alojamento brabo, hein Certo? E vamos dar uma ajeitada nessa vila aqui Pra melhorar o conforto dessa galera Vambora Vambora E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí eles conseguem trazer o minério do qual você está no momento no jogo. Que no caso eu estou aqui no fragmento gélido. Aí eu posso mandar de novo. Eu posso escolher cobre, ferro, ouro, só ir até ouro. Mas agora eu tenho o fragmento gélido aqui também. Acho que vai aparecer nos outros conforme eu for matando os bosses. Eu preciso de 886 moedas para levar ela. Deixa eu ver se ela não quer... Ela compra? Não. Então eu teria que falar com o outro aldeão. Eu teria que falar com o aldeão, mas tá bom. O importante é que meio que está encaminhada aqui. Depois só tem que colocar os móveis dentro, né? Porque senão eles ficam reclamando da qualidade. Mas já todo mundo aqui pelo menos está no amarelo, né? Quem está mais reclamando aqui é a Christine. E está 44. Mas colocou os móveis aqui e já resolve. É porque meio que esse... Eu acho que inclusive a Christine... É ela mesmo, ó. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu ver. Eu acho que... Vamos ver se anulou. Como você está se sentindo. Eu moro em uma sala enorme, mais 20. E estou dividindo o meu quarto com outros, menos 20. Então você consegue anular com uma sala de pelo menos 60 de tamanho. Para morarem dois na mesma sala. Certo? Mas lembrando que quanto melhor a felicidade deles, melhores eles trabalham, né? É isso, galera. Finalizou o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Deu para dar um adianto nesse aqui. No próximo provavelmente vai ter tretinha. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.